Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui no canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural para mais um vídeo de vendas. Eu sou o professor Aguinaldo e vou estar hoje apresentando com vocês algumas plantas bem interessantes, inclusive uma grande novidade, que é a Catleia valqueriana semialba Joyce Lisboa. Planta lindíssima! Na semana passada o professor havia avisado que nós não teríamos vídeo na sexta-feira, então hoje é quinta-feira, amanhã realmente nós não teremos vídeo e aí o professor resolveu juntar algumas plantas que o professor tinha aqui em casa, algumas plantas que ficaram do vídeo passado, conversou com o fornecedor, conseguimos até alguns descontos e aí resolveu fazer esse vídeo, um vídeo bem menor do que o habitual que nós fazemos, mas com plantas bem interessantes. Talvez hoje, uma quinta-feira, hoje é véspera de feriado, muito perto da Páscoa, né? E talvez você esteja hoje em casa e possa assistir o nosso vídeo. Fato que quando nossos vídeos são nas sextas-feiras você talvez não possa participar e hoje você está participando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! E você que é novo, talvez viu o nosso vídeo da semana passada pela primeira vez e resolveu hoje participar, estar aqui conosco para prestigiar ou conhecer, deixa eu ver se é legal, se tem plantas interessantes, né? Convido você a ficar conosco até o finalzinho do vídeo. Nós vamos ter hoje uma diversidade aí bem bacana, apesar de ser um número bem reduzido de plantas, mas algumas plantas que o professor havia segurado para mim e tal, resolvi disponibilizar e depois eu peço outras, tá bom? Bom, o nosso grande destaque de hoje vai ser a Catleia Forbesse, variedade trilabelo rosada. No vídeo passado nós tínhamos uma trilabelo rosada, ela não foi reservada, o professor havia ficado com ela e acabou, vai disponibilizar novamente porque eu já pedi uma outra para o fornecedor, né? Que seja rosada e ele possa reservar para mim porque a rosada eu não tenho mesmo. Então aí o professor vai disponibilizar hoje e vai pedir uma outra, tá? Então o nosso destaque de hoje vai ser a Catleia Forbesse trilabelo, variedade rosada, uma planta muito difícil, muito difícil mesmo. Quando chegar a vez dela aí o professor fala um pouquinho melhor, né? E esclarece aí o porquê dela ser tão rara e tão difícil, tá bom? Bom, convido então a todos a ficarem até o final e aí nós vamos ter assim um, os nosso, como o nosso vídeo está sendo na quinta-feira, bem provável que na sexta ou no sábado o professor envia aí pedidos novamente e tal, para alinharmos entregas para a próxima segunda-feira, tudo bem? Gente boa, vamos lá então com a nossa planta número 1, o nosso, vamos chamá-lo de festival de Páscoa, né? Nosso vídeo de Páscoa. Vamos lá para a planta número 1. Planta número 1, R$ 38,00, vamos ter três disponíveis, esse é o Dendróbium Nestor variedade Alba. Essas plantas, elas estavam presentes no vídeo passado, nós tínhamos cinco plantas disponíveis, hoje vamos ter duas, ou seja, são duas plantas que não foram reservadas no vídeo passado. Então ao invés do fornecedor levar de volta, ele deixou aqui porque essa semana ele não vai vir, né? E o professor já havia conversado que não teria vídeo essa semana, então resolveu anunciar novamente, talvez você é novo aqui no canal, está vendo pela primeira vez e ainda não tinha visto mudas nesse padrão do Dendróbium Nestor variedade Alba por R$ 38,00, todas as plantas aptas a florir agora a partir de junho, julho, né? Plantas incríveis, floração muito interessante e plantas entolceradas dessa daqui tem valores muito elevados, viu? Andei pesquisando aí alguns grupos de vendas e tal, porque é interessante nós sabermos os valores que são praticados no mercado para que nós possamos estar alinhados, né? Ou praticando valores muito próximos ou sendo competitivos. O que é ser competitivo? É ter um valor abaixo do valor do mercado, só que é, sempre eu digo isso, plantas do mesmo padrão. Talvez você encontre seedlings de Nestor Albo por valores muito mais abaixo do que R$ 38,00. Mas nós estamos falando de mudas adultas a florir, tá bom? Então aqui a planta número 1, R$ 38,00, vamos ter três disponíveis, você pode reservar aí no chat ou depois nos comentários do vídeo, caso ainda hajam algumas o professor reserva para você. Vamos passar já para a planta número 2. Planta número 2, este é um híbrido do Dendróbium Anosmo com o Dendróbium Pierardi. Valor da etiqueta, podem olhar aí, R$ 18,00. O professor vai estar fazendo hoje, neste vídeo especial de Páscoa, R$ 15,00. Isso, essa planta número 2, no valor da etiqueta R$ 18,00. Se alguém reservar no vídeo, ela sai por R$ 15,00, tá? Então se você tiver interesse, o Dendróbium Anosmo com o Dendróbium Pierardi, são flores bem interessantes, muito bonitas mesmo. O do professor está enorme, uma haste bem grande, acredito que vai dar uma floração bem interessante. Então, somente agora, no vídeo, esta plantinha aqui, duas frentes, bem bonitinha, R$ 18,00 o valor da etiqueta, o professor vai fazer por R$ 15,00, se alguém reservar agora no vídeo. Vamos já passar para a planta número 3. Planta número 3. Planta número 3 também é planta do vídeo da semana passada, porque nós tínhamos muitas, né? Esta é a Lélia ânceps compacta, com a Lélia ânceps roblingiana, um cruzamento bem interessante, hastes mais curtas e flores muito bem formados. No vídeo passado, nós tínhamos mais de seis plantas plantas disponíveis, e muitas foram reservadas, ficaram apenas três plantas disponíveis, que o professor está aqui novamente apresentando para vocês, por R$ 28,00. Ah, o valor é ótimo! Essas plantas não precisam de replantio, elas podem ficar aqui mesmo, até a floração, isso só vai acontecer ao final do ano ou o ano que vem, né? São plantas adultas, cortes de plantas adultas, estão ótimas! Olha, gente, lindíssimas essas plantas aqui, vocês podem ficar cientes que serão flores bem interessantes. Planta 3, temos três disponíveis, R$ 28,00. Se você gostou, pode reservar aí no chat, ou também pode reservar pelo comentário do vídeo, pós o vídeo. Lembrando que a preferência é aqui o chat ao vivo, e se alguém reservar lá nos comentários, mas as três plantas já foram reservadas, aí o professor coloca lá que elas foram reservadas durante o vídeo, tudo bem? Vamos passar já para a planta número 4. Planta número 4, R$ 38,00. Também são plantas do vídeo passado. É o nosso lindo Dendrobium Tirsiflorum. Também vieram muitas plantas no vídeo passado, né? E ficaram aí três plantas disponíveis. Olha que espetáculo estão essas plantas, gente. Brotos novos surgindo. Essas plantas, elas podem vir a florir ainda este ano, com quase certeza, né? Já são plantas adultas. Não recomendo o replantio agora, no momento, mas depois do inverno, se você quiser fazer um falso transplante, você pode fazer para um vasinho um pouco maior, né? O Tirsifloro, ele pode ficar com hastes maiores do que essas, pseudobobus maiores, mas ele também pode florir assim, deste tamanho, tá bom? Então a planta número 4, nosso lindo Dendrobium Tirsiflorum, por R$ 38,00, vamos ter três plantas disponíveis apenas, né? Haviam muitas no vídeo passado, mas foram reservadas, ficando aí três disponíveis e o professor está reapresentando para vocês. Para quem está iniciando o cultivo, né? Tem poucas plantas, o Dendrobium Tirsiflorum é uma planta interessantíssima. Ela dá uma floração bem legal e são plantas de fácil esse cultivo. Tudo bem? Planta 4, R$ 38,00. Pode reservar aí no chat, que o professor reserva para você. E vamos passar já para a planta número 5. Planta número 5 é uma linda planta de Catleia Intermédia Orlata. Essa planta já está vindo um broto novo aqui, vocês não conseguem ver, ele está bem pequeno, mas já é um broto para floração. Essa planta aqui já floriu, essa planta é do professor, mas eu já fiz cortes e dividi ela várias vezes já e vou assim disponibilizar algumas, inclusive tenho uma flâmia também para disponibilizar. Essa daqui então, Intermédia Orlata, planta número 5, por R$ 55,00. Essa foto que o professor está postando aí é desta planta aqui, uma flor bem grande, muito bem formada, pétalas bem largas e um orlato muito bonito. Planta bem bacana, planta número 5, planta única, R$ 55,00. Mas esta linda planta de Intermédia Orlata, pode deixar neste vasinho mesmo, não precisa replantar depois da floração, né? Depois que ela for mais no pseudobulbo e tudo, você quiser replantar, pode replantar. Por enquanto, aguarde. Legal, né? Que lindo. Intermédia sempre é um show. Vamos lá para a nossa planta número 6. Planta número 6, também plantas que ficaram do vídeo anterior. Nós tínhamos 6 plantas disponíveis, ficaram 2. Esta é a nossa linda e famosa Dolosa albecense. Plantas pré-adultas, né? Se vocês recordam, quem participou do vídeo da semana passada, nós tínhamos uma adulta florida. É um valor um pouco mais elevado. Essas daqui são plantas pré-adultas, aptas a florir. Ou seja, os pseudobulbos que virem agora, podem emitir floração. Dolosa albecense é uma planta muito boa, uma planta bem interessante, né? Uma floração bem bacana. Duas disponíveis, não precisa replantio, né? Pode deixar neste vazinho mesmo, talvez até a floração, tá? Então, planta número 6, R$ 38,00. Dolosa albecense, duas disponíveis. Olha que linda que elas estão, muito bonitas. Pode reservar aí no chat, caso você não tenha a Dolosa albecense. Vamos passar já para a planta número 7. Planta número 7 é Catacetum macrocarpum. No vídeo passado, nós também tínhamos, inclusive tínhamos um florido, né? E aí ainda acabaram ficando três plantas disponíveis. Nós tínhamos, acho que seis ou sete plantas disponíveis. Ficaram três. Aí o professor, como as outras plantas que ficaram, não devolveu ao fornecedor. Pediu para deixar aqui, para que nós pudéssemos apresentar novamente. Olha, plantas lindíssimas, já em dormência. Então, você não precisa fazer nada no momento. Inclusive, você pode deixar essas plantas neste vasinho mesmo, a não ser que você queira dividir. Como elas têm quatro pseudobulbos, você pode fazer duas plantas. Pelo menos dois pseudobulbos, né? Cada divisão, como tem quatro, dá para fazer duas. Ótimo, né? Se quiser plantar aí uma semi-hidroponia, os catacetos se desenvolvem muito bem. Vocês veem o do professor, quando eu apresento alguns, né? Florido, como o desenvolvimento é legal. Catacetum macrocarpum, é a flor que está aparecendo aí, né? Planta lindíssima. O professor tem também vários desses. São plantas excelentes. Se você gostou, R$ 38,00 está um valor top, hein? Plantas adultas, já bem bacana mesmo. Três disponíveis, planta sete, R$ 38,00. Vamos passar já para a planta número oito. Planta número oito, planta única. Esta é uma planta muito interessante, né? Esta é a ametistoglossa tipo. No vídeo passado, nós tínhamos duas plantas bem desenvolvidas, né? Bem grandes. Esta daqui era uma planta que o professor estava segurando. Porque ela é uma planta que tem duas frentes, né? Então, ela vai fazer uma tolceira bem legal, desde já, né? A ametistoglossa é uma planta difícil de entolcerar, de fazer várias frentes. E eu estava reservando esta daqui, mas acabei pensando em disponibilizar no vídeo de hoje para que nós tenhamos, assim, mais plantas diversificadas, né? E esta daqui o professor vai estar fazendo por R$ 55,00. É uma planta, assim, pré-adulta que até pode acontecer do broto que vir agora, vir espata floral, pode acontecer sim, né? Não é impossível de vir floração, mas ela é uma planta com duas frentes. Então, duas frentes, eu já expliquei, as plantas têm um desenvolvimento mais devagar, né? Precisam de mais energia, mas ela está num enraizamento novo aqui fantástico. Esta planta aqui vai ficar bem interessante. Planta 8, R$ 55,00, Catleia ametistoglossa tipo. Vamos passar já para a planta número 9. Planta número 9, esta planta também é uma planta que veio há alguns vídeos atrás. Vieram muitas plantas, inclusive uma era destaque, né? Umas flores, assim, muito interessantes, bem bonitas mesmo. E esta planta aqui acabou ficando, o professor ficou com ela e tal. Ela, eu tive que tirar um brotinho seco aqui, tudo. Está vindo um broto novo aqui, tudo. O professor resolveu disponibilizar por R$ 38,00. Essas plantas aqui estavam por R$ 58,00, R$ 60,00, R$ 70,00, né? E esta daqui por R$ 38,00. As flores são incríveis, né? Mas esta planta aqui precisa, sim, de um certo cuidado, né? Eu acredito que deveria haver aqui um replantio, tirar esta parte aqui, fazer duas plantas. Precisa de mexer nesta planta aqui, tá bom? Mas é um valor bem simbólico, R$ 38,00 apenas, de uma planta de valores bem elevados. Planta 9, R$ 38,00 é a Catleia Wainai Variable com Cruzeiro do Sul. Planta lindíssima. Vamos lá para a planta número 10. Planta número 10 também, olha gente, que planta linda. Essa daqui é a Catleia Valkyriana, tipo com a Catleia Violacea, tipo. Planta incrível, florações assim bem grandes, né? Muito bem estreladas, muito bem formadas. Eu já disse no vídeo anterior, essa daqui também é uma planta que ficou do vídeo da semana passada. Apenas esta ficou. As flores são muito interessantes. E esta foto é de floração dessas plantas aqui que o professor tirou, tá? Flor bem interessante, bem bonita. E essa daqui tem condições de sair cerulha ou tipo, né? Todas elas têm essas condições, mas tem um cruzamento que ele tem mais probabilidade de ser ulias do que esse. Esse tem mais probabilidades de ser tipo, tá bom? Então, planta 10, 48 reais. Não precisa de replantio. Pode deixar neste vasinho mesmo, está ótimo. Pode deixar aqui até a floração, tá? Planta 10, 48 reais. Vamos passar já para a planta número 11. Planta número 11, ó. Essas duas plantas estavam disponíveis no vídeo da semana passada no valor de 75 reais. 75 reais. Esta é a Chocolate Drop com Lélia Anseps. As flores são essas que estão aparecendo aí. Flores bem avermelhadas. Flores muito bonitas, né? Bem estreladas. O professor explicava que dessas plantas já haviam vindo outras plantas. E havia uma florida da qual o professor tirou essa foto. E aí o professor conversou com o fornecedor. Como não, ele não viria buscar as plantas. Negociei com ele. E ele deu um desconto nessas plantas de 15 reais. Mas elas passaram a valer 60 reais. É, de 75 reais que estavam no vídeo da semana passada, passaram a valer 60 reais. Poxa vida, que valor top, que desconto legal, hein? Estão muito bonitas essas plantas. Essa daqui com um broto novo desenvolvendo, pode até vir espata floral. Este o broto já desenvolveu, mas ela tem duas frentes. Vieram espatas florais também, mas acredito que não virá floração. Só no próximo broto. Tá? Planta bem legal, hein? Um desconto bem interessante. Então vamos, se alguém aí tiver interesse. Talvez no vídeo passado achou que o valor estava um pouco elevado. Mas agora o valor caiu para 60 reais. Valor muito legal, hein? Gostei demais. Acho que um valor inferior a esse nós não vamos conseguir, não. Porque são plantas bem destacadas, se floridas, com valores bem elevados, né? Mas olha aí, gente. O enraizamento está fantástico. Uma planta bem legal. Lélia âncipes com chocolate drop. Flores bem avermelhadas. Adquirindo hoje, sai por 60 reais. Legal, né? Muito bacana. Duas disponíveis da planta 11. Se você gostou, pode reservar aí. Vamos passar já para a planta número 12. Vamos lá para a nossa planta número 12. R$ 55,00. Essas plantas também estavam no vídeo da semana passada. O professor não tinha conseguido foto dessas plantas. Agora o professor conseguiu. É esta que está aparecendo aí. Essa daqui é a Catleia Penicuroda com Durigan Big Spots. Flor lindíssima, hein? Olha para vocês verem que flores lindas. Com estrias, né? Nós podemos chamá-las de venosas. E esses brotos que estão subindo, esse aqui, ó, bem grande já. Este outro aqui subindo, pode vir espata floral e pode haver floração. Essas plantas estavam por R$ 58,00. O professor também conseguiu aí um descontinho de Páscoa por R$ 55,00. Estão lindas. Muito bonitas essas plantas. Nós vamos ter três disponíveis, tá? Muito legal, né? Olha que bonita. Folhas largas, lanceoluadas. Flores bem grandes, né? Bem bonitas. Achei bem interessante. Não precisa de replantio. Pode deixar neste vaso mesmo, até a floração e ainda mais, né? Pode deixar bem mais tempo aqui. Um ano ou até mais. Planta 12, R$ 55,00. Cateleia Penicuroda com Cateleia Durigan Big Spots. Planta lindíssima. Lembrando que como são cruzamentos, pode haver alguma variação na floração, tá? Essa variação pode ser mais colorida, mais pintalgada, né? Com algumas diferenças aí, mas muito próximas dessa que o professor está postando aí, tá? Variação, ela não chega a ser assim, exorbitante de torná-la flor bem diferente. Tem variação, mas as flores são muito próximas. Planta 12, R$ 55,00. Pode reservar aí no chat, que nós vamos ter três disponíveis no valor de hoje, R$ 55,00. Bem legal. Vamos passar para a planta número 13. Planta número 13, R$ 38,00. Essa é a Cateleia Nobilior Campeã. Uma planta bem interessante. Está 13, R$ 38,00. É a Cateleia Nobilior Campeã. Planta incrível. Flores de cor tipo. Essas plantas já são plantas pré-adultas. Ou seja, agora elas já podem vir floração, porque elas ocorrem a floração a partir do meio do ano. Então, é planta já para florir. Mas, como nunca floriu, não é adulta. É pré-adulta, a adulta pós-floração. Essa planta nós tínhamos disponível no vídeo passado também. Ficou apenas esta disponível. Bem legal, né? Cateleia Nobilior Campeã. Planta número 13, por R$ 38,00. Planta única. Vamos lá para a planta número 14. Planta número 14, R$ 38,00. Também uma Nobilior. Essa é Martins com Miranda. Martins com Miranda. Planta também de cor tipo. Também pré-adulta, que já pode florir agora pós meio do ano, né? Depois das Valkyrianas. Planta bem interessante também. Está bem bonita, né? Bem formadinha. O próximo broto agora já pode vir a floração, porque ela floresce em falso, o pseudobulbo, igual as Valkyrianas, né? Bem bacana mesmo. Planta 14, Martins com Miranda, R$ 38,00. Valor top, né? Vamos lá para a planta número 15. Planta número 15, R$ 90,00. Esta é a Catleia Valkyriana. Tóquio com Divina. Ela vai produzir essas flores que o professor está postando aí, flameadas. Essa planta aqui já está vindo um broto novo. E agora vocês sabem que brotos novos em Valkyrianas já podem ser floração, né? Então pode já ser floração, sim. Planta bem bonita, ó. Bem interessante, né? Flores flameadas. São plantas que têm valores agregados. Quando você já sabe que ela sai flameada. E essa daqui é flameada, garantido, porque é corte de planta que já saiu flameada. Então essa daqui, Tóquio com Divina. Planta bem interessante, bem bonita. Olha, tá linda, né? R$ 90,00. Você já sabe que vai ter uma Catleia Valkyriana flameada. Planta 15, R$ 90,00. Vamos lá para a planta número 16. Planta número 16, Valkyriana Estrela da Colina. Gente, essa planta é lindíssima, né? Essa planta aqui, ela estava presente no vídeo passado. O professor ia ficar com ela. Eu não tenho a Valkyriana Estrela da Colina. Mas como eu precisava de algumas plantas para este vídeo, que o professor resolveu fazer hoje, né? Nesta quinta-feira. O professor resolveu disponibilizá-la novamente no mesmo valor de R$ 90,00. Eu fui pesquisar, os valores de Estrela da Colina são plantas, são valores bem mais elevados, viu? E essa daqui, uma planta deste tamanho, por este valor de R$ 90,00, ela está um valor muito competitivo no mercado nacional. Muito competitivo mesmo. Estrela da Colina, esta foto que está aparecendo aí, flor lindíssima. Uma coloração bem interessante. Olha, está linda, também não recomendo replantio, né? Aguardar até a floração, caso ela venha a florir, que isto é com muita chance, né? Muita probabilidade de floração. E aí sim, você pode pôr em um vasinho um pouquinho maior. Planta R$ 16,00, R$ 90,00. Catleia Valkyriana Estrela da Colina. Vamos lá para a planta número 17. Planta R$ 17,00, R$ 150,00, Catleia Daiane Wenzel. Tipo, planta fantástica, né? Planta incrível. Essa planta tem duas frentes e aqui já vem vindo um broto novo também. Esse broto já pode vir emissão de botão floral. Não dá para saber ainda, porque ele está bem pequeno, né? As Valkyrianas do professor, várias delas já estão vindo emissão de botão floral. Já está subindo aí os botões. Inclusive, uma flâmia já está florida. Já deu uma flor, já a primeira da estação, né? Bem legal. Essa aqui, então, planta 17. Catleia Valkyriana Daiane Wenzel por R$ 150,00. Catleia Daiane Wenzel, Estrela da Colina, são plantas que têm valores mais agregados, porque são plantas especiais, plantas de exposição, tá? Essa aqui, então, planta 17. Catleia Valkyriana Daiane Wenzel, R$ 150,00. Vamos lá para a planta número 18. Planta 18. Esta é a nossa grande novidade de hoje. O professor ia colocá-la como destaque, mas como ela não está florida, né? Está subindo aqui um broto também, que pode vir a floração. Esta é a Catleia Valkyriana Semi-Alba Joyce Lisboa. Planta lindíssima, né? Esta foto que vocês estão vendo é desta planta aqui. Esta é planta de corte de plantas adultas. Então, a Valkyriana Semi-Alba Joyce Lisboa tem o labelo bem diferenciado da Semi-Alba Tóquio, por exemplo. Uma planta bem interessante. Esta daqui, R$ 190,00. Planta grande, bem formada. Também que este broto que está subindo tem grandes chances de floração, tá bom? Planta bem legal essa, bem diferente, né? Uma planta bem bacana para quem quer ter uma planta diferenciada na sua coleção. Catleia Valkyriana Semi-Alba Joyce Lisboa. Vamos lá para a planta número 19. Planta 19 é a nossa linda Forbese Tipo. Esta planta estava florida no vídeo passado. Nós tínhamos três disponíveis, acabou ficando apenas uma. E o professor está novamente apresentando para vocês. Caso alguém não tenha participado do vídeo passado, ainda não tenha uma Forbese, gostaria de ter. Esta aqui é a planta 19 por R$ 35,00. Digo a vocês, né? Sempre falo isso. Da floração esporádica da Catleia Forbese. Então, ela floresce esporadicamente ao longo do ano, é claro. Existe uma época onde a floração é mais forte, né? Mas ela esporadicamente pode florir ao longo do ano. Planta 19, R$ 35,00 é a nossa linda Forbese Tipo. Fantástica, né? Olha que muda linda. Não precisa de replantio, pode deixá-la aqui. Ela tem um broto novo aqui, mas este não está vindo floração, tá bom? Vamos passar já para a planta número 20. Planta número 20. Nós temos duas disponíveis. É a Catleia Forbese Variedade Trilabelo. Esta daqui ainda está com uma floração aí, um final de floração. Esta daqui não tem floração, mas ela é trilabelo já com garantia, porque ela já floresceu, né? Então, são plantas assim, trilabelo garantidas. Plantas muito difíceis, né? Eu venho sempre dizendo isso, do diferencial da Forbese Trilabelo, da raridade da planta em si. Para nós não é tão difícil, porque um dos nossos fornecedores, ele tem lotes de plantas trilabelo, que sempre vai ter plantas trilabelo. Então, para nós, nós conseguimos. No vídeo passado, nós tínhamos quatro, duas foram reservadas, ficaram duas. Aí, o professor está aqui com elas, novamente, mostrando para vocês. Caso alguém tenha interesse em ter uma Forbese Trilabelo, elas estão por 140 reais. É sempre os mesmos valores, né? A não ser que sejam plantas mais entolceradas. Enfim, aí você tem um valor um pouco diferenciado. Mas, no mais, sempre está vindo no mesmo valor de 140 reais. Olha, estão lindas as plantas, né? Muito bonitas mesmo. Planta 20, 140 reais. Vamos passar já para a planta número 21. Planta 21, então, vai ser o nosso grande destaque de hoje, né? É a Forbese Trilabelo Variedade Rosada. Gente, a variedade rosada, ela é extremamente rara. Porque a maioria das trilabelos são normais, esverdeadas, ou mais puxadas para o amarelo. E quando sai uma variedade rosada como essa, ela se torna muito rara. Essa daqui, valor de 140 reais também. Mas ela é uma planta muito difícil de aparecer. Dificílima. Por isso que o professor colocou ela como o nosso grande destaque de hoje, né? Catleia Forbesi Variedade Trilabelo Rosada. Então, é uma planta incrível. Dificílima. O professor havia ficado com ela, né? Mas, como o professor precisava de mais alguma planta para o vídeo de hoje, resolveu disponibilizá-la novamente e já pediu uma outra aí, para que eu tenha a minha Forbese Trilabelo Rosada também, né? É. Todo mundo quer ter a sua, também quero ter uma. Então, nós vamos ter juntos uma Trilabelo Variedade Rosada, valor de 140 reais. Muito legal, né? Essa planta merece o nosso destaque de hoje. E, além do nosso destaque de hoje, ela também merece um like aí no vídeo, merece um comentário no vídeo, merece um compartilhamento, né? Mandar esse nosso vídeo aí para um amigo seu, que cultiva orquídeas, enfim. Talvez está começando alguém que já tem duas ou três plantas e já é orquidófilo. Já precisa ser incentivado aí a aumentar a sua coleção, tá bom? E antes de nós finalizarmos, então, vamos retomar aí alguns avisos, alguns recados importantes, né? Ó, não esqueçam, vocês precisam, novos, né? Pessoas que estão participando pela primeira vez aqui no vídeo, precisam entrar no grupo de vendas, o link está aqui no primeiro comentário do chat, está também no comentário do vídeo, na descrição do vídeo, lá você tem todos os nossos grupos, tem o nosso e-book também, que você pode estar adquirindo aí para ter mais informações sobre o cultivo de orquídeas. Tudo bem? Gente boa! Eu, a Márcia, né? Os meninos, desejamos a todos uma santa e abençoada Páscoa. Vocês tenham muita alegria, muita felicidade, né? Muitas flores com as suas orquídeas aí para apreciar neste domingo de Páscoa. Muita paz! Estamos precisando aí de paz, né? E que vocês transmitam essa paz através do cultivo das suas plantas para as outras pessoas. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, Feliz Páscoa e até o nosso próximo trabalho. Tchau, tchau!